A Prefeitura de São José anunciou que vai demolir os ranchos de pescadores. Eles ainda tentam reverter essa situação, mas os terrenos são da Marinha e as exigências não tem jeito. É para esse uso, vamos ver. A ordem da Prefeitura é clara. Em até 15 dias, a contar de 20 de julho, o rancho de pesca do Seucidionei vai ser demolido. A gente precisa disso, eu não faço outra coisa. E hoje fui lá na Prefeitura e a única palavra deles é botar baixo. Não tem defesa de ajudar com advogado, nada, nada. São 30 anos como pescador, 15 neste rancho, às margens da praia, em Barreiros, São José. É daqui que ele tira o sustento da família, que não sabe como vai viver se a instalação for destruída. A gente vive da pesca e maricultura, né? Eles estão no meio da gente sobreviver, né? Não tem outra solução, né? Na mesma situação estão outros ranchos de pesca. O Roger, de 23 anos, pesca a sete. Tem todos os documentos relativos ao local, inclusive do patrimônio da União. Recentemente, investiu 15 mil reais na compra de um barco. Ele também deve ter o rancho demolido. Vou botar uma embarcação aonde? Guardar a rede, deixar tudo na rua pro ladrão levar? É que é tudo rede de cara? Não compramos coisa barata, pra nós nada é barato. 15, 20 mil, qualquer coisa que o cara vai fazer aí, não tem como. As instalações vão ser demolidas após uma decisão da Justiça Federal, em ação do Ministério Público Federal, que corre desde 2007, com o objetivo de remover as construções que estão em terrenos de marinha. Dos 24 ranchos de pescadores nesta região de São José, 20 devem ser demolidos. Apenas quatro vão ficar de pé. Dois naquela região próxima ao limite, entre os municípios de Florianópolis e São José, e outros dois nesta área aqui. Um deles é aquele lá, aquele rancho ali, e o outro é este rancho aqui, que pertencem, respectivamente, ao seu Carlos e ao seu Vilton. A gente tá aí pra tentar ajudar um outro aí, né, que a gente é do mesmo ramo, né, do mesmo barco, né. A gente tem pena de todo mundo, né, que todo mundo trabalhou junto aqui, a gente se criou aqui, a gente pesca aqui. A Prefeitura nos deu esse limite pra botar nossas coisas aqui, e hoje corta nossas penas, né. Dois ficam e o resto vai embora. Fica difícil. Fica difícil, né. A reportagem da RIC TV Record procurou a Prefeitura Municipal de São José. Em nota, a assessoria de comunicação informou que o município é apenas executor da ação e que está dando cumprimento a uma decisão judicial. O Ministério Público Federal informou que não vai se manifestar sobre este assunto. E eu comprovo aqui, eu pesco há mais de 30 anos. A maricultura foi até a Prefeitura que me incentivou a criar marisco, criar oostra. Isso em 2003, né, junto com a IPAG, eles incentivaram. Fizemos os cursos, abandonei até outras coisas que eu fazia junto com a peste, que era uma pintura, pra viver justo disso, da maricultura e da pesca, né.